Fala pessoal, tudo bem? Maravilha! Nossa próxima ferramenta de transformação é a Reflect, tá? Então vamos lá! Para essa ferramenta eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um polígono de cinco lados Tá? E vou dar uma amassadinha nele, ó. Muito bem! Vamos até diminuir ele um pouco. Pronto! Aqui meu polígono. Se eu clicar com o botão direito, Transform, Reflect, eu abro aqui o quadrinho de possibilidades da Reflect, né? Nesse momento está, nós estamos aqui com ele escolhido na vertical, né? Vocês estão vendo aqui que eu tenho um elemento à esquerda, um eixo vertical como se fosse um espelho vertical, por isso que o eixo é vertical, tá? É o outro camaradinha à direita que é o resultado da reflexão, certo? Ora, se eu tenho esse camarada da mesma maneira, né? Se eu tenho esse camarada, aliás, se eu dividir ele no meio, eu tenho os dois lados iguais aqui, as duas metades iguais, se eu refletir ele na vertical, ou seja, né? Através de um eixo vertical vai acontecer a mesma coisa, vai ficar igual, né? Então não vai alterar em nada. Se eu escolher o eixo horizontal, olha só, aí sim, né? Porque eu tinha um elemento de um jeito, né? Eu tenho um eixo horizontal, um espelho horizontal e refletir esse camarada nesse espelho. Por isso eu consigo visualizar, ó, antes e depois da reflexão. Antes e depois da reflexão, correto? Beleza? Eu ainda posso escolher, né? Uma reflexão em ângulo, em ângulo, ó. Eu posso colocar aqui, sei lá, 45 graus e olha só, ele foi refletido a 45 graus. Tava 90, né? Tava 90, joguei pra 45, ele ficou nessa posição aí. Se agora, eu vou dar um ok, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, transform, reflect. Vamos pegar, sem o preview, essa é a minha forma nesse momento, tá? Eu vou tirar aqui do modo ângulo e vou colocar no modo vertical. Vamos dar um preview? Olha lá. Tá vendo? Eu espelhei para o lado. Tá certo? Maravilha. Outra possibilidade da ferramenta Reflect, pessoal, é essa daqui. Bom, estamos aqui com a nossa figura e eu vou escolher aqui a Reflect Tool. Clico. Estão vendo o alvo ali? Vou clicar aqui. E eu simplesmente clico, mantenho pressionado e arrasto, ó. Refletindo o elemento. Com o Shift pressionado, eu vou fazer essa reflexão em ângulos de 45 graus. Tá certo? Ou então, ó, livremente, se for da minha necessidade. Tá? Então, o primeiro vai delimitar o alvo, né? O eixo da reflexão. E depois eu posso clicar em qualquer lugar aqui, ó. Cliquei aqui e faço a minha... Mantenho pressionado, né? E faço a minha reflexão. Tá certo? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí pra gente. Deixa nos comentários. A gente responde sempre na medida do possível. Encontro vocês na próxima videoaula. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus